Você se mudou para uma nova cidade a fim de esfriar a cabeça após um acidente horrível, mas seus amigos de escola começam a ser mortos um a um por um assassino que usa máscaras com os rostos de suas vítimas enquanto expõe seus segredos mais obscuros, o que você faria? Nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar Makani e seus colegas e eu vou apontar os erros cometidos por eles o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o assassino mascarado em tem alguém na sua casa. Começamos vendo uma caminhonete chegando em uma casinha no meio do nada, de dentro dela sai Jackson um jovem jogador de futebol, assim que entra na sua casa ele recebe a ligação de um de seus amigos que avisa sobre uma garota chamada Amber que gostaria de estar dando uma relaxada com ele após o jogo, o jovem fala que não ficaria com ela nem pagando. Enquanto seu amigo lhe dá um sermão sobre baixar seus padrões Jackson percebe um temporizador em forma de ovo ligado em cima da bancada da cozinha, ele então chama por sua mãe e irmã mas ninguém o responde, ignorando aquilo o cara sobe para o quarto ainda em ligação e diz ao seu amigo que iria dormir um pouco para se preparar para o jogo que acontecer em 4 horas. Ele desliga e coloca o celular para despertar exatamente às 4 da tarde sendo que ainda é 3 horas e eu sinto inveja de quem consegue dormir apenas uma hora dessa forma, pois se eu vou fazer isso eu nem escuto o despertador e geralmente passo direto do horário. E parece que Jackson é que nem eu, pois anoitece e ele ainda está dormindo e só é acordado com o barulho do temporizador apitando, ele se levanta assustado se perguntando quem havia posto aquilo ali. Sem saber que horas eram o jovem desce as escadas correndo com sua mala, mas assim que chega a porta percebe que era noite, ele larga a mala no chão, sai da casa e vê que sua caminhonete havia sumido. Jackson volta para dentro de casa correndo, pega o telefone e liga para a polícia em sequência, porém ele olha para o armário e vê uma foto dele com seu amigo Caleb, que joga com ele no time de futebol da escola. Jackson arranca e amassa a foto, só que assim que ele olha para o lado vê que tem várias delas espalhadas pela parede formando um caminho até o andar de cima. Ao fundo podemos ouvir o telefone tocando, pois seu pai estava ligando preocupado. Ele sobe as duas escadas e vai amassando foto a foto, até que chega no quarto de seus pais. Ele abre a porta, acende a luz e ouvimos um telefone tocar. Então Jackson se arma com um taco de golfe, dizendo que não importa que joguinho era aquele ou que o invasor achava que sabia, na verdade ele não sabia nada. Jackson chuta uma porta nos revelando várias fotos espalhadas de Caleb completamente machucado e algumas fotos onde vemos que Jackson havia espancado seu amigo. Com medo, Jackson desfere um golpe nas roupas esperando acertar o invasor, mas nada acontece. Ele vira de costas e grita para quem estivesse ali que se revelasse. A câmera desce e vemos uma mão empunhando uma faca mirando nos calcanhares de Jackson. O assassino corta seus pés o fazendo cair no chão. De trás das roupas sai uma figura encapuzada com uma máscara que imita o rosto do próprio Jackson. O mascarado se agacha em frente ao jovem. No chão Jackson oferece dinheiro para o mascarado e diz que estava bêbado e que não era daquele jeito, mas é ignorado. O invasor então crava a faca em seu peito o finalizando. Em seguida o celular de Jackson toca e vemos seu pai ligando do jogo. Vamos até o estádio onde o homem diz que seu filho irá aparecer para o jogo com certeza. De repente o celular de todos ali toca e vemos que todos receberam um vídeo onde Jackson está agredindo Caleb. No campo, Caleb estava prestes a marcar um ponto quando percebe que toda a plateia estava parada o encarando. Bom, esse cara estava bastante distraído quando chegou na residência. Aquele ovo temporizador parado em cima da mesa sem ninguém em casa é um pouco estranho. Porém o mais esquisito era a webcam de Jackson que parecia estar ligada, o que indica que alguém estava monitorando tudo que ele fazia no quarto, provavelmente o assassino. Dessa forma ele sabia que Jackson tinha acabado de chegar e estava dormindo, por isso o mascarado conseguiu trocar o celular pelo temporizador. Quando Jackson acorda e vai até fora de casa e ele vê que a porta estava aberta, ele deveria pegar o telefone e voltar para fora da casa, pois obviamente tinha alguém lá dentro, já que tinha uma foto suspeita colada no armário da cozinha. Além de pegar o telefone sem fio, eu também pegaria uma faca e faria a ligação do lado de fora da residência. Dessa forma eu teria uma ampla visão do que está acontecendo e definitivamente encontrar fotos suspeitas e seguir um rastro até um quarto isolado da casa parece como uma armadilha, então ficar fora da casa falando com a polícia e esperando ela chegar seria a melhor decisão aqui. Caso o assassino aparecesse ele poderia fugir, já que o cara é um jogador de futebol americano, provavelmente ele deveria saber correr. Além disso podemos ver que o assassino é bem inteligente, pois além de atrair Jackson para um lugar com apenas uma saída, no caso closet, ele tratou de incapacitar o cara de poder revidar cortando seus tendões. E o mascarado com certeza deve ser um nerd de carteirinha, pois hackearam uma webcam e também enviar mensagens em massa para todos os presentes num jogo de futebol sem ser detectado não é algo fácil de se fazer. Depois disso, escutamos conversas dos alunos sobre o motivo de Jackson ter batido em Caleb, colocando a sexualidade do garoto como motivo. E também vemos alguém recortando as fotos de cada estudante e usando os rostos para criar uma máscara de cada aluno e uma impressora 3D. No dia seguinte no colégio, vemos que os alunos fizeram um memorial para Jackson, Makani deixa um cartãozinho escrito Melhoras para o falecido, sua amiga Alex começa a rir dela no fundo. Makani se vira e diz que acabaram os cartões tristes da loja, Darby então diz que pelo menos ela tinha trago algo, mas Rodrigo se contrapõe dizendo que não sabia o que trazer para o cara que bateu nele por 3 anos seguidos. Darby pergunta ao grupo se todos estavam olhando feio para ela e todos dizem que sim, mas Makani avisa que as coisas estavam piores para Caleb, que estava sendo culpado pelo assassinato. No fundo um dos amigos de Jackson se põe em frente ao memorial e começa a cantar uma canção para honrar seu amigo. Já no refeitório o grupo começa a fazer acusações sobre quem era o culpado pelo assassinato, Zach até brinca dizendo que poderia ser seu pai, pois ele poderia comprar a fazenda da família já que eles não iriam mais morar naquela casa. Caleb chega no refeitório e olha para a mesa de seus amigos jogadores, mas os mesmos o ignoram. Darby então o chama para sentar junto a eles, o garoto se aproxima e agradece a todos e Makani apresenta o grupo ao novo companheiro, mas é interrompida quando de repente uma de suas colegas chamada Katie sobe na mesa e fala que vai ler um trecho de sua redação, pois como líder do conselho escolar sentia que devia iluminar os alunos. Ela começa a fazer então um discurso de apoio e amor às diferenças dos outros, inclusive citando Darby que tinha se assumido para a escola. Ela continua pegando no pé de Darby, depois ela diz que o ódio só poderia ser combatido com amor e convida todos para uma oração. Rodrigo aproveita para tomar seu remédio escondido e apenas Makani percebe isso. Quando todos abaixam a cabeça Makani vê Oliver a encarando de longe. Ao sair da escola indo para o sancionamento vemos que picharam o carro de Zach, pois odiavam a família dele graças ao seu pai que era um homem de muito poder, dono de vários terrenos que sempre focava no próprio lucro ao invés das pessoas. Zach concorda com a pichação pois seu pai realmente era um idiota e chama o grupo para fumar uma samambaia. No carro Makani conta que ficou feliz por terem chamado Caleb para se sentar junto a eles, pois foi o que fizeram quando ela entrou na escola. Darby fala que naquela época as pessoas chamavam ela de Moana e muda de assunto dizendo que estava quase surtando, pois ainda não havia recebido a resposta da candidatura que ela fez. Zach dá a partida para sair, mas é impedido por Oliver que fecha a pessoa que tinha saído com seu carro e aponta o dedo ao grupo saindo logo em seguida. Os jovens então começam a dizer que Oliver era um psicopata e seus pais haviam tirado a própria vida justamente por conta do filho que tiveram e que ele era um forte candidato a ser o assassino. À noite Makani está em sua casa jantando com sua avó Sabrina, que diz que vai começar a participar de uma clínica que foca em ajudar as pessoas com problemas relacionados ao sono, já que estava envergonhada pois sua neta estava resolvendo todos os seus próprios problemas e entrando na universidade e que ela não conseguia se resolver sozinha. Makani pede para sua vó beber o chá mas a senhora rebate falando que a grota estava fugindo do assunto e que ela não poderia se culpar pelo que aconteceu pelo resto da vida e deveria seguir em frente. Mais tarde naquela noite Makani estava em seu quarto escrevendo um poema quando é interrompida por uma mensagem no seu celular, perguntando se ela estava escrevendo uma nova poesia. A garota ignora a mensagem deixando o caderno de lado, ela abre a galeria do celular e vemos várias fotos dela junto de Oliver nos mostrando que os dois estavam namorando. Ela põe o celular na cômoda ao lado de sua cama e vai dormir, onde vemos uma mensagem de Oliver dizendo que ela não poderia ignorá-lo para sempre e o nome disso é Stalking já que provavelmente a garota terminou com ele e parece que Oliver não aceitou muito bem. E é bem estranho o cara saber que ela estava escrevendo um novo poema e que ela decidiu ignorá-lo após ver a mensagem. É quase como se ele estivesse pela janela observando ou tivesse instalado uma câmera para espionar o quarto da garota, isso não lembra a estratégia de alguém que usou uma webcam antes? Deve ser apenas uma coincidência né galera. Makani dormece e tem um pesadelo onde ela vê uma fogueira e uma garota perguntando seu nome. Ela acorda de madrugada com o barulho do sino da porta da sua avó. Makani vai até o corredor e vê a porta do quarto de sua avó aberta. A jovem chama pela senhora avisando que ela estava tendo sonambulismo novamente. Assim que desce as escadas, vê todos os talheres empilhados em cima da mesa e várias plantas dentro do forno. A garota vê que a porta da frente estava aberta e sai para procurar sua avó mas não encontra nada. Ela entra novamente e se assusta ao ver Sabrina parada ela está encarando fixamente. Ela acorda sua avó e diz que era melhor as duas ficarem em casa ao invés de irem à missa no outro dia. Sonambulismo é algo bem complicado pois não existe um tratamento específico para isso, porém é recomendado que você tranque bem as janelas e portas do quarto para evitar que a pessoa saia durante a noite e acabe fazendo esse tipo de coisa. Aqueles sinos na porta da avó são meio que inúteis pois a chance de você não escutar eles quando estiver dormindo são bem grandes. Eu consideraria trancar o quarto pela noite deixando uma chave em um local de difícil acesso para a velhinha abrir pela manhã pois você não vai querer ter uma pessoa sonâmbula andando pela rua a noite correndo o risco de sofrer um acidente sério. Até mesmo descer as escadas da casa pode ser um problema já que o sonâmbulo não sabe o que está acontecendo a sua volta e provavelmente era muito melhor por uma pulseira com sinos no braço dela do que na porta. Na igreja Katie conversa com seu amigo Marcos que estava arrumando a iluminação enquanto arruma os panfletos sobre a morte de Jackson. Ela fala que é óbvio que o assassino era Caleb ou que ele havia contratado alguém para fazer isso e que já assistiu várias séries de investigação policial e por isso tem certeza do que está dizendo. Em seguida seu amigo simplesmente desaparece. Eu acho que o mascarado foi muito específico para ser apenas um assassino de aluguel e talvez a Katie não esteja prestando muita atenção nas séries policiais que ela assiste. A garota recebe uma mensagem no seu celular de Marcos avisando que não iria pois estava doente. Ela então liga para o jovem e diz que isso não era possível pois ela estava conversando com ele nesse exato momento e o garoto avisa que estava deitado na cama há muito tempo. Nas suas costas o projetor é ligado onde toca um áudio de Katie fazendo um discurso de ódio racista. Assim que se vira para a frente ela vê uma pessoa vestida de branco com uma máscara idêntica ao seu rosto. A garota entra em desespero e começa a dizer que aquilo era uma piada, uma sátira que ela tinha apostado anonimamente, mas o mascarado puxa de sua manga uma adaga. A garota então entra em desespero e começa a correr direto para a porta, que obviamente está trancada. O mascarado corre até ela e abre um corte em seu estômago. Katie cai no chão e sai se arrastando por debaixo das cadeiras. Enquanto isso lá fora as pessoas estavam chegando para a missa. A garota finalmente consegue se levantar, mas começa a ser perseguida pelo assassino e se tranca dentro do confessionário. O mascarado desfere vários golpes na porta e quando percebe que não vai conseguir acertá-la, crava a faca no lado direito do confessionário. Katie aproveita que a faca estava presa e liga para a polícia e avisa que o assassino estava tentando matá-la, o que em uma situação dessa não vai servir de nada. Ela é interrompida pela parte esquerda do confessionário que é a quebrada. O assassino empurra Katie contra a faca a matando empalada. O padre chega na igreja e a destranca, assim que todos entram encontram Katie pendurada pelo seu pescoço sangrando enquanto seu discurso de ódio tocava no telão. Aqui temos claramente um caso onde a ficção encontra a realidade, em partes pelo menos se é que vocês me entendem. Criar um podcast para falar esse tipo de coisa já é uma baita idiotice, agora fazer isso sem tomar os devidos cuidados como usar algum software para alterar sua voz e também usar um VPN para ficar anônimo é o cúmulo da burrice, já que esse tipo de pessoa geralmente sabe que suas ideias são erradas e tenta não ser vinculada a esse tipo de opinião abominável. A melhor chance que a garota tinha para escapar do assassino seria ficar brincando de pega pega entre os bancos da igreja gritando histericamente já que as pessoas estavam chegando, torcendo para o mascarado não ser bom de mira e saber lançar uma faca. E novamente isso prova que o mascarado sabe muito bem rastrear coisas pela internet e definitivamente faz parte dos estudantes da escola Osborn já que ele está escolhendo apenas alunos como suas vítimas e só os que possuem segredos obscuros. Geralmente serial killers são homens solteiros com Q e acima da média e que possuem problemas em casa com seus pais e que também provavelmente sofreram traumas na infância, isso é apenas um perfil e não quer dizer que todo mundo que tiver esses traços será um serial killer, porém já dá pra ter uma ideia de futuros suspeitos. Mais tarde Makani e sua avó estão assistindo o jornal a noite onde está passando uma reportagem de um policial que explica que as autoridades estão juntando pistas para encontrar o assassino que usa uma máscara de suas vítimas e que por precaução ativaram um toque de recolher às 8 horas da noite. Um pouco mais tarde naquela noite a garota começa a fazer uma pesquisa sobre seu próprio nome, Makani, só que o escreve diferente, ela tem um flashback onde estava sendo levada algemada pela polícia. A memória dela é interrompida por uma ligação de Rodrigo onde podemos ouvir de fundo a sua mãe gritando, o garoto pede perdão e conta que sua mãe estava estressada, Makani fala que sabe que na verdade ele estava querendo ligar para Alex, Rodrigo toma mais um analgésico e conta que tem medo e que apesar de ser egoísta tudo que ele queria era viver em uma realidade onde ele tem uma namorada, faz faculdade e programa jogos e que ele estava com medo, mas a jovem diz que ele esconde muito bem, mas o garoto rebate dizendo que pelo visto não dava para esconder mais nada, também vemos que Makani já foi acusada por um crime no Havaí. No outro dia observamos que todos os alunos do colégio foram chamados para depor, afinal as duas vítimas eram estudantes da mesma escola. Makani questiona para o seu grupo o que será que eles estavam perguntando na sala de interrogatório e Alex responde que caso você fosse branco, o que está passando de bom na TV, se não fosse, porque você era o assassino. Rodrigo faz uma observação dizendo que a linguagem corporal do atleta que estava na sala de educação estava mentindo, pois ele desviava o olhar várias vezes e não olhava fixamente para o policial, porém a linguagem corporal não é algo fácil de se analisar assim e geralmente mentirosos olham mais fixamente para saber se a pessoa está acreditando na sua mentira, mas Zach diz que estava olhando para o lado errado da mesa, pois haveria uma reunião para dissolver a polícia e substituí-los por uma empresa privada e que o delegado queria efetuar uma prisão antes disso, só que eu acho bem difícil ele conseguir arquitetar algo tão elaborado assim sabendo os segredos dos adolescentes e usando máscaras feitas em uma impressora 3D para finalizá-los, isso me parece ser um pouco mais pessoal. O delegado Chris Larson sai da sala de interrogatório e avisa que o pai de Zach havia comunicado aos advogados e invocado seus direitos constitucionais e o garoto estava livre, ele pega a sua bolsa e sai com todos os alunos o xingando pelas costas. Bom, parece que todo mundo pode fazer isso nos Estados Unidos, ninguém é obrigado a fornecer informações para a polícia sem estar com o advogado presente, o restante dos alunos poderia apenas copiar a estratégia do pai de Zach e pedir pelo mesmo direito, sem precisar dar uma declaração para a polícia. Zach sai da escola e esbarra com um cara chamado Dave, que se diz ser o melhor e único Uber da cidade, ele avisa o garoto para tomar cuidado, pois a cidade estava cheia de malucos. Zach avisa seu pai ao longe em uma picape, ele vai até o carro e abre a porta, o Sr. Sandfar o manda sentar, ele conta que estava perto de pegar um voo quando ficou sabendo que o jovem foi chamado pela polícia, o garoto tenta explicar que todos da escola foram chamados, mas o homem rebate dizendo que ele estava fedendo a samambaia e mesmo assim se arriscou a chegar perto de os dois policiais e que desse jeito ele estava sendo o segundo maior inimigo público dele, pois ele estava precisando ganhar as eleições para tirar o emprego dos policiais. O homem olha para frente e vê o carro de seu filho com uma pichação ofendendo o nome da sua família e o manda levar o carro para casa e remover aquela pichação naquele exato momento, pois era uma vergonha. O garoto então sai batendo a porta do carro. Ainda na delegacia vemos que todos já foram interrogados, menos Olly e Makani. Para chamar a atenção da garota, Olly começa a falar sozinho fingindo que está conversando com ela, onde pede uma grande desculpa para si mesmo pela garota tê-lo ignorado desde que as aulas começaram e que ele não tinha como sair dali pois seu irmão era o policial que estava interrogando a todos e tinha que esperá-lo. Percebendo que Makani não está reagindo ele se levanta e senta perto dela. Olly diz que tem uma teoria sobre a razão de estar sendo ignorado, fala que ela queria muito parecer normal mesmo não sendo e se os outros vissem os dois juntos essa imagem dela seria manchada. Chris sai da sala de interrogatório e pergunta a Olly se ele sabia quem pegou o seu taser e ele responde que não. O homem então chama Makani para depor. Dentro da sala de interrogatório ele comenta que a garota foi transferida de uma escola e pergunta se tem algum motivo específico e a mesma responde que não. Em seguida ele questiona se ela tinha uma relação próxima de Axon ou Kaylin e a garota nega, o policial então a libera pois viu em sua ficha que ela era muito esforçada e correta. Ao sair da sala de interrogatório Makani chama Olly para dar uma volta de carro. A jovem se vira para Olly e pede para fazerem como todas as outras vezes. Olly então estaciona o carro em um quintal aleatório e os dois começam a se beijar. Mas antes que a sessão de relaxamento pudesse começar os dois são interrompidos por um jovem que passa correndo e bate no vidro do carro seguido por uma manada de outros adolescentes. O telefone de Makani vibra e vemos uma mensagem de Zack avisando sobre uma festa na casa dele, pois seu pai tinha saído. Os dois então vão para lá e vemos o único motorista de Uber da cidade entregando cartões sobre seus serviços. Entrando na casa os dois percebem que todos estão contando seus segredos na intenção de pedir que o assassino os exponha, tirando assim a maior arma de suas mãos. Alex surge do nada, abraça Makani e a leva para junto do grupo, deixando Olly parado sozinho. Ele então fica observando o grupo por um tempo, mas Alex o expulsa e o Rodrigo chama de esquisitão e fala que todos sabem que ele é um sociopata. Ok, organizar uma festa para todos contarem seus segredos não me parece uma ideia muito inteligente, já que ninguém realmente vai falar sobre coisas pesadas como o segredo de Katie, isso me parece mais algo que o assassino faria para juntar informações de mais alunos, já que após finalizar dois estudantes deve ter ficado mais difícil encontrar vítimas. O grupo então começa a contar todos os seus segredos, Alex conta que tem uma queda por Rodrigo e o mesmo diz que é recíproco, Darby tira o celular do bolso e diz que também tem um segredo, pois ela havia passado em programa da NASA. Todos então começam a comemorar, Makani fala que escreve poesia e Zeke olha com um olhar decepcionado mostrando que ele sabe de algo, mas logo ele tira o boletim do bolso e fala que também tem um segredo, ele não irá se formar pois suas notas estavam muito baixas, mas também tem outro segredo, o jovem tira uma pistola antiga do bolso, ele aponta para a própria boca e puxa o gatilho. Todos se assustam, mas descobrimos que aquilo era uma espécie de cigarro e tá na cara que nenhum desses segredos vai atrair a atenção do assassino, talvez a atitude de Rodrigo não foi a mais inteligente, ofender o cara que você suspeita ser um assassino só vai fazer ele ficar com raiva de você e digamos que você não quer provocar um serial killer né. Zeke então sobe na mesa e diz que todos ali odeiam o Sandfords e que picham seu carro, pois seu pai era um verme que comprava as propriedades deles por muito menos do que valem, apenas para expandir o império agrícola de milho dele, mas que a coleção dele vai muito além do milho, o garoto entra em uma sala escura ao lado e bate palmas, mostrando uma coleção enorme de artefatos nazistas. Zeke então pega as armas e as máscaras de gás e avisa que transformou quase todos em narguilhas e cachimbos, a festa então vira uma bagunça com todos fumando. No meio da festa, Rodrigo tira os analgésicos do bolso e toma, Alex chega perto do garoto e o puxa para um cômodo, lá ela pergunta se aquele realmente era o segredo dele e o mesmo fala que sim e os dois começam a dar uma relaxada. Após isso voltam para a festa, quando de repente Rodrigo percebe uma trilha de comprimidos no chão e todos em volta começam a receber mensagens que revelam que Rodrigo era um viciado em remédios. O garoto então começa a entrar em desespero, as luzes são apagadas e alguém na festa avisa uma pessoa com a máscara de Rodrigo e grita que o assassino estava no local, fazendo com que todos comecem a correr. O garoto grita que estava tudo bem, pois ele só tomava os remédios para parar de pensar, pois ele não conseguia controlar a própria cabeça. O assassino começa a persegui-lo e ele tenta escapar, mas acaba caindo no chão, Rodrigo olha para o lado, vê um armário e se esconde dentro dele. O assassino passa reto do esconderijo, porém o celular de Rodrigo apita com as mensagens. O assassino então começa a quebrar o armário, mas o garoto abre uma portinhola e entra na ventilação para tentar escapar. O assassino começa a tentar furar a tubulação e acertá-lo, mas o garoto desvia de todos os golpes e por pouco consegue sair da mansão. Mas antes que conseguisse escapar, o assassino atira nele com um taser, o derrubando em uma fonte. Em seguida ele pega Rodrigo pela gola e joga diversos analgésicos na sua boca, depois o finaliza cortando sua garganta. Bom, eu já falei sobre seguir uma trilha de objetos pelo chão certo? Esse é o tipo de coisa que você não vai querer fazer sabendo que tem um maluco assolto pela cidade. Além de que após verem o assassino todo mundo corre para fora da casa e Rodrigo e o assassino são os únicos a irem contra o fluxo, isso só facilita para o mascarado perseguir o cara, ele ter se escondido no armário até que foi uma boa ideia. Porém eu não ficaria de costas para encontrar uma porta de madeira por motivos óbvios. O fato do celular dele acabar entregando sua posição é apenas azar, apesar de eu não conhecer muita gente que deixa as notificações com volume assim, geralmente todo mundo deixa no silencioso. E após ele conseguir escapar da mansão, o cara deveria estar correndo que nem um maluco e não andando olhando para os lados, tem um psicopata atrás dele. Se ele ver o cara não tem muito o que possa fazer, apenas correr mesmo, então é bem melhor se antecipar. Apesar do taser ser um grande indicativo de que Ollie pode ser um mascarado, já que seu irmão perguntou antes para ele sobre o objeto e ele negou, eu ainda tenho minhas suspeitas se ele realmente é o culpado. Já que Zach também se encaixa bastante naquele perfil que eu comentei antes, sempre querendo colocar a culpa dos seus problemas no seu pai. Ah e o fato de ter várias latinhas fechadas na fonte apenas me faz pensar como e porque elas foram parar ali se ninguém bebeu elas e mesmo que alguém tivesse bebido para que jogaram uma lata em uma fonte. O que indica que Zach pode ser um assassino é justamente ele ter planejado a festa na casa que é dele, isso deixaria muito mais fácil se encontrar a vítima e também seria mais simples para desligar a energia da casa para deixar todos em pânico e perseguir o coitado pelos corredores. Porém, Ollie ainda não está totalmente descartado pelo fato do taser e porque Rodrigo tinha acabado de ofender ele e foi finalizado logo em seguida. Um tempo se passa, a escola é fechada até outubro e vemos o grupo reunido olhando para as estrelas e também para fotos que tiraram junto com Rodrigo. Alex olha o anuário da escola e encontra a foto de Ollie o culpando pelo que aconteceu. Assim que a escola Osborne volta às aulas vemos que terá um jogo de futebol. Darby entra dizendo ao grupo que parece que nada aconteceu pelas festanças e decorações, além de todos felizes e animados. Caleb pergunta se eles vão assistir ao jogo, mas são interrompidos por um jogador entregando um desenho que o fez como homenagem para Rodrigo. Makani questiona se Alex iria falar algo sobre isso e ela diz que não precisa falar mais nada pois já sabe quem fez aquilo e todos sabem agora. O grupo olha para frente e vemos que no armário de Ollie está pechada a palavra assassino. Na arquibancada Alex questiona o porquê de Makani estar defendendo o Ollie, a garota fala que tem certeza de que se eles tivessem sendo acusados não iriam gostar e que se Alex tinha tantas provas assim ela deveria ir à polícia. Darby fala que já tentaram, mas a polícia diz que elas não tem provas suficiente. Enritada Alex conta que o assassino usou um taser para matar Rodrigo e apenas policiais tem um desses, além de que todas as vítimas tinham algo secreto e a única pessoa que tinha acesso às conexões de rede e as fichas criminais eram os policiais e Ollie era irmão de um policial, além de que Rodrigo tinha chegado ele horas antes. Por mais que ele seja irmão de um policial, fica meio difícil ele ter acesso a tudo isso, a menos que seu irmão esteja sendo seu cúmplice em todo o esquema, o que seria meio improvável. Caleb faz um ponto no jogo e todos começam a aplaudir, Alex fala que todos amam os gays quando eles fazem pontos em jogos de futebol, o que irrita Makani que pergunta se tem alguém que Alex não odeie e sai do estádio. Já em sua casa ela encontra sua avó descendo as escadas segurando uma mala e questiona o que estava acontecendo. A senhora conta que estava indo para a clínica de repouso para aprender a dormir melhor, mas que não queria que sua neta ficasse sozinha e indaga se ela realmente ficaria na casa de Alex nos próximos dias, Makani apenas confirma que sim. E realmente ela deveria chamar alguém ou um grupo para dormir na casa com ela, ou ir para a casa da amiga, pois ficar sozinha com um assassino à solta é praticamente convidar o cara para entrar, já que Makani tem algum segredo envolvendo a polícia. No dia seguinte, Ollie aparece na porta da casa de Makani e a convida para ir em uma viagem até o mar. A garota avisa que o mar fica a 1500 quilômetros dali, mas o jovem afirma que não era esse oceano. Ollie dirige até o milharal e os dois sobem em cima do carro para admirar o mar de milho. Eles se sentam no teto do carro onde Ollie pede para que Makani não se afaste mais dele. A garota diz que o jovem tem sorte por ela saber que ele não era perigoso, mas o mesmo fala que nunca havia dito isso e a trouxe para o meio do mato onde nunca seriam encontrados. A garota fala que para isso ele deveria saber seu segredo e o mesmo conta que sabe. Os dois começam a se beijar e o garoto fala que Makani deve adorar segredos pois ainda não contou a ninguém sobre ele. Tudo se interrompe quando Ollie recebe uma ligação de seu irmão e vai atendê-la. Makani entra no carro e abre o porta luvas descobrindo que o garoto escondiu um taser e no susto o fecha rapidamente. O jovem entra no carro logo em seguida. Makani fica desconfiada e pergunta a ele como seus pais haviam morrido. O garoto explica que eles bateram numa árvore pois já tinham problemas alcoólicos há anos, mas era muito mais fácil dizer que eles tiraram a própria vida pelos problemas comportamentais do próprio filho. E todas as pessoas eram assim, sempre que algo muito ruim acontecia eles procuravam alguém para culpar. E ele fala que Makani deveria saber sobre isso pois os poemas que ela escrevia eram todos sobre ser culpada. Ela então pergunta se Ollie havia puxado sua ficha policial e o garoto fica em silêncio. Ela sai do carro irritada e o jovem chama pelo nome verdadeiro, Makani Sun-U e fala que sabe tudo sobre ela e pergunta o que a garota iria fazer para sair dali. É, precisa ter bastante coragem ou saber definitivamente que o cara não é o assassino para ir com ele até o meio do nada. Ela até que agiu bem após descobrir sobre o taser, se o cara realmente é um mascarado você não vai querer confrontá-lo sobre isso e a melhor ideia é deixar ele pensar que você não sabe de nada. E o taser junto com ele ter feito uma busca pelos antecedentes de Makani e sempre ficar observando o que ela estava fazendo como quando ela estava escrevendo seus poemas pode indicar que ele é o assassino ou tem sérios problemas em respeitar a privacidade das pessoas. Mais tarde vemos que a garota chamou Dave, o Uncuber da cidade, que estava distribuindo cartões na frente da festa de Zack, o homem diz que se ela quisesse poderiam conversar. Dave fala como ter passageiros sozinho no carro tornava muito mais fácil descobrir as coisas, ainda mais quando eles achavam que ele é um empregado deles. Dave conta que por exemplo sabia sobre Katie ser uma duas caras e até xinga a garota, mas que Makani parecia ser uma garota boazinha e que era muito bom ter uma garota boazinha em seu carro, o que a deixa super desconfortável e é um papo bem bizarro pra uma corrida de aplicativo né. Ele para em frente a casa dela e percebendo que estava tudo apagado pergunta se a garota estava sozinha. Makani responde que seus pais apenas dormiram cedo e por ser o único motorista da cidade esse cara não deveria receber boas avaliações se ele costuma ter esse tipo de papo com todos os passageiros, ainda mais com uma louca solta. Makani então sai correndo do carro, entra na casa e tranca todas as portas, usa uma cadeira para barricar a porta do seu quarto e pega uma faca para se defender, a colocando ao lado de sua cama. Ela então adormece e tem outro pesadelo com uma fogueira e uma garota com o rosto todo queimado. Assim que acorda, percebe que a faca que ela tinha colocado ao lado de sua cama sumiu e que todas as portas estavam abertas. Ela desce, tenta ligar para a polícia, mas é surpreendida quando o telefone toca um áudio do dia do seu julgamento, em que ela fala que não tem um único dia que não se arrependa pelo que fez, que se pudesse trocar de lugar com a garota, trocaria. E quando entra na sala, vê diversas fotos de uma garota com o corpo todo queimado espalhadas pelo local e no meio uma marcação simbolizando um cadáver junto com um jornal. O jornal falava de uma garota que havia sido acusada por tentativa de assassinato. Ela se abaixa para pegá-lo e quando levanta, percebe que o assassino estava na janela usando o rosto de Makani como máscara. Ele quebra o vidro e atira na garota com um taser, ela cai no chão se contorcendo. O assassino se aproxima e começa a derramar querosínea na jovem e nesse momento manda uma mensagem para todos sobre o segredo da garota. O mascarado então pega o jornal no chão e o acende na lareira para poder incendiar Makani. Mas antes que conseguisse queimá-la, ele nota um carro passando. Makani aproveita o momento para derrubar o assassino no chão, que com um susto perde a máscara e sai correndo. Alex entra na casa dizendo que havia recebido uma ligação da avó de Makani. Ela vê a amiga no chão e rapidamente chama a polícia. Makani começa a chorar e diz que tem certeza de que era óleo serial killer, mas que isso não importava, pois agora todos eles vão ficar sabendo seu segredo. Bom, Makani até tentou ficar segura, trancando a porta e pegando algo para ser usado como arma, porém ela esqueceu de chacar embaixo da cama e provavelmente trancar as janelas. O mascarado podia estar embaixo da sua cama esperando ou ter entrado pela janela e destrancado a porta facilmente. Provavelmente você não vai querer dormir em uma situação como essa, ou pelo menos seria bom ter alguém com você na casa, pois parece que esse mascarado não é muito corajoso, pois ele fugiu sem nem mesmo saber quem estava vindo chacar Makani. Outra coisa seria ter outro tipo de arma para se defender, já que todo mundo sabe que um assassino está solta pela cidade, como um taser ou um spray de pimenta, que podem ser bem efetivos para se defender de um agressor. O fato de todo mundo nessa cidade preferir andar até uma clara armadilha em vez de tentar fugir de uma maneira efetiva, diferente desse cara que decidiu sair andando enquanto estava sendo perseguido, é algo que não faz muito sentido para mim. Se você está sendo perseguido por um assassino ou suspeita que ele está na sua casa, você corre para se salvar. Ao acordar e ver que alguém invadiu a casa, em vez de arriscar e descer até a cozinha, eu sairia pela janela do quarto e do telhado eu olharia se o mascarado estava no meu quintal, antes de pular e sair correndo dali. Algum tempo depois Makani acorda no hospital com a sua avó e seus amigos ao seu redor, ela começa a ficar desesperada dizendo que o assassino estava querendo matá-la. Sabrina acalma a garota explicando que eles já haviam prendido Oliver. A garota então fica um pouco mais calma e pergunta a Darby se aquela mensagem havia chegado para todos, sua amiga diz que sim, mas que ela mesma não havia lido até o final pois imaginou que Makani quisesse contar pessoalmente. Sua avó então sai para deixá-la mais à vontade. A jovem então toma coragem e começa a explicar que no ano passado quando estava no antigo colégio, entrou em um grupo de atletismo e as veteranas começaram a fazer uma espécie de trote com Makani e outras garotas, fazendo elas comerem um monte de porcaria enquanto as embebedavam. Em algum momento uma garota chamada Jasmine veio até Makani e a empurrou. Muito bêbada e sem pensar duas vezes ela a empurrou de volta e a garota acabou caindo na fogueira. A garota sobreviveu, porém com queimaduras no rosto. Makani foi a julgamento e foi absolvida, mas mesmo assim ela recebia ameaças e por isso resolveu se mudar. Na maca ela começa a chorar, para consolá-la seus amigos dizem que ela estava tudo bem, pois ela não era mais a mesma pessoa. Zeke tira um cigarro do bolso e diz que todos ali deveriam fazer as pazes e comemorar por mais nenhum segredo entre o grupo. Alex fica meio enfurecida e diz para o garoto jogar aquilo fora, pelo menos até a menina se recuperar. Então todos dão um abraço em grupo. Após isso vemos Makani deitada junto a sua avó na cama vendo a reportagem sobre a prisão de Oliver. A garota pega seu celular e abre o contato de Jasmine para ligar para a menina e se desculpar, mas acaba desistindo. Passamos para o Sr. Sanford que está participando por causa de uma reportagem onde ele explica que contratou seguranças particulares para ajudar os policiais locais a proteger o festival do milhão que acontece na cidade há muito tempo. Dessa forma ele poderia ocorrer com tranquilidade e as pessoas poderiam se sentir mais seguras. Depois disso vemos que Makani está na porta da escola, a garota liga para Alex e questiona se ela e Zeke iriam buscá-la para irem ao festival, mas ela explica que isso não seria possível pois o Sr. Sanford obrigou Zeke a trabalhar no labirinto do milho e pergunta se ela não poderia ir de ônibus, porém nesse momento o ônibus que estava na frente dela acaba saindo. Alex fala que iria dar a volta e pede para Makani esperar. Assim que desliga ela recebe uma mensagem de Derby contando que Oliver foi solto pelo seu irmão. Ela olha para frente e vê o garoto vindo no carro em sua direção. Makani sai correndo e entra na escola, no corredor ela topa com Caleb e abraça o garoto. O jovem pergunta o que estava acontecendo, mas para de falar de repente. Makani se afasta e olha para baixo percebendo que uma faca estava atravessando. O garoto então cai no chão e vemos que o mascarado estava em na sua frente com a máscara do rosto de Caleb. Ele coloca a faca nas mãos da garota e sai. Olly chega logo em seguida, ele pergunta se Makani estava bem e tira seu casaco para começar a estancar o sangramento de Caleb. Derby e Alex chegam, elas questionam se Makani está bem, mas ela está em choque segurando a faca. Quando sai do transe a garota olha para o cartaz do festival e percebe que o assassino atacaria lá. Ok, definitivamente Olly não é o assassino, se você reparar nos detalhes aqui você teria certeza que Zeke é o assassino. Pois se você olhar para o mascarado é possível perceber que ele está com uma espada alemã da segunda guerra mundial e quem tem uma coleção de artefatos da segunda guerra mundial em casa? A menos que alguém tenha roubado a espada da coleção do pai de Zeke eu tenho certeza de que ele está por trás disso, por algum tipo de vingança por seu pai o tratar mal e ele não ser aceito na sociedade. Makani também não foi muito inteligente em correr para dentro da escola vazia fugindo de Olly que era o suposto assassino. Dessa forma ela só estaria facilitando o trabalho de Olly caso ele fosse atacá-la. Vamos para o festival e vemos o mascarado atravessar uma multidão com uma espada nas costas e ninguém para o cara para perguntar o que estava acontecendo. Ele adentra o milharal e começa a despejar liquido inflamável pelo lugar. Em paralelo a isso o grupo de jovens está no carro discutindo quem é o assassino e tentando ligar desesperadamente para Zeke que está no milharal. Eles se perguntam quais terras Sandphore havia comprado e Darby responde que ele comprou as terras de praticamente todo mundo. Olly complementa que até mesmo o delegado era suspeito pois ele havia falido e Sandphore aproveitou para comprar suas terras. Darby completa dizendo que além disso ele também está tentando substituir a polícia. Eles recebem uma ligação de Zeke em desespero falando que o milharal inteiro estava pegando fogo e seu pai estava perdido naquele incêndio e que precisava encontrá-lo e logo em seguida a ligação cai. O grupo finalmente consegue chegar até o local e tudo está um caos, as pessoas estão correndo desesperadas enquanto o fogo só se alastra e aumenta. Makani indaga Olly se ele estava disposto a dirigir entre as chamas para abrir caminho. Alex e Darby discordam inicialmente mas acabam aceitando a ideia pela falta de opções. Eles então atravessam o fogo do milharal e param alguns metros atrás adiante pois o carro já não andava mais. Apesar de ser uma boa ideia foi muita sorte eles não terem atropelado ninguém pelo caminho. Oliver olha em volta e vai até o carro pegar o taser para se defender do assassino, além de estarem em posse da faca que foi usada em Killam. Eles adentram o milharal correndo e passam por um segurança finalizado com uma máscara em seu rosto. Eles encontram alguns jogadores do time de futebol e Makani pede que Alex e Darby levem eles para fora do labirinto, pois elas sabiam onde era a saída. Enquanto isso ela e Olly continuam procurando Zeke. Finalmente a dupla chega no centro do milharal onde avistam o senhor Sandford e o assassino mascarado conversando. O homem fala que ele não poderia matá-lo pois ele tinha uma família como todas as outras pessoas, Makani grita pelo mascarado chamando sua atenção. Ao ver os dois ali o mascarado finaliza o homem com a espada deixando a dupla incrédula. Mas o que o surpreende mais é ouvir a voz de Zeke tirando a máscara, falando que os dois estragaram tudo pois ele estava planejando aquilo há anos e já tinha até a frase que gostaria de dizer ao seu pai antes de matá-lo. Zeke então se abaixa no corpo de seu pai e pergunta se o velho estava arrependido de ter dado o livro arte da guerra para ele. Quando ele tinha apenas 9 anos de idade ele se levanta e começa a gritar de raiva dizendo que ele sonhava com aquele momento há muito tempo. Quando ele se vira Oliver pega o taser e aperta o gatilho, mas obviamente esse cara nunca atirou com a arma e ela estava travada. Uma dica se você tem alguma coisa para se defender você precisa treinar com um objeto, não adianta ter algo e não saber utilizá-lo, pois em uma situação perigosa geralmente não vai dar tempo de aprender como aquilo funciona. Zeke então se aproxima e ataca Ollie com a espada, o deixando jogado no chão. O assassino aponta a espada para Makani e começa a fazer um discurso sobre como todos usavam máscaras para esconder seus problemas e defeitos, mas ele não tinha como esconder o sobrenome Sanford e que fez tudo aquilo porque nasceu privilegiado, tendo tudo que ele quis na palma da mão, mas que não pediu por isso e junto vieram as humilhações. Ele continua dizendo que agora o plano era falar para a polícia que Makani havia finalizado todos, afinal de contas as digitais delas estavam na faca e que ela tentou matá-lo também e ele precisou finalizá-la em autodefesa. Ollie que estava no chão ferido consegue se recuperar e pega o taser atirando nas costas do assassino, ele erra mas Makani usa a brecha e golpeia Zeke na barriga. Os dois caem no chão, Makani fala que a lógica dele não fazia sentido querer se vingar por ser privilegiado e dá um segundo golpe garantindo que ele seria finalizado, sendo a primeira coisa realmente inteligente que alguém fez até agora. Ela sai de cima do corpo de Zeke e vai até Ollie que estava deitado no chão e se desculpa por tudo que aconteceu pedindo para que ele fique com ela. Algum tempo se passa e Makani já está se formando, ouvimos um discurso dela ao fundo enquanto vemos o que aconteceu com todos os amigos dela após os assassinatos, ela tirando uma foto ao lado de Ollie e ao final do discurso somos transportados para a formatura dela onde vemos que ela lia o seu caderno de poesias e também tinha finalmente conseguido ligar para Jasmine a garota que ela empurrou na fogueira e terminamos com todos aplaudindo seu discurso, obviamente o motivo de Zeke que era bem idiota e eventualmente ele acabaria sendo descoberto já que Ollie havia sido descartado como suspeito. A única maneira dele escapar seria fugindo da cidade e parando seus ataques e o plano dele culpar Makani pelas mortes nunca funcionaria pois ela teria como provar que não estava presente quando os assassinatos aconteceram e a maioria dos estudantes sobreviveria se não seguissem um rastro de biganas de pão no chão ou se soubessem correr. Fala galera o que vocês acharam do vídeo? Vocês fariam algo de diferente para derrotar alguém na sua casa? Me contem nos comentários quais seriam as suas ideias. E se você ficasse preso na escola no meio de um apocalipse zumbi, o que você faria? Você conseguiria sobreviver? Quer saber o que fazer? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e se um lunático começar a atacar pessoas na sua cidade, compre um taser e aprenda a usá-lo.